Olha, eu queria comentar um caso que teve alguma repercussão na Paraíba nos últimos dias e dizer inicialmente que não se trata de um fato isolado, muito pelo contrário. Infelizmente, tanto o poder público estadual quanto grande parte das prefeituras da Paraíba tratam a questão da saúde mental como um caso de polícia e, em vez de resolverem o problema, agravam mais ainda a situação. O fato é o seguinte, trata-se de uma mulher, de uma mãe, da cidade litorânea de Cuité de Mamanguape que se encontra, neste momento, recolhida a uma cela do presídio feminino Júlia Maranhão Mãe João Pessoa. Está presa desde sábado, do último sábado, dia 18 de fevereiro. E o que é que fez essa mulher? E o que é que fez essa mãe? Ela fez o que qualquer mãe faria na sua situação e em seu lugar. Uma mãe pobre, sem qualquer apoio institucional, mãe de sete filhos, três dos quais com graves transtornos mentais. Sozinha, diante dessa situação, temendo pela vida dos filhos, porque, se saíssem, poderiam não voltar, poderiam sim não voltar ou não voltarem vivos. Ela mantinha os filhos, uma criança de 11 anos e dois jovens, um de 18 e outro de 19 anos, presos dentro de casa. Sabe por que ela fez isso? Porque as instituições, as instituições públicas falharam primeiro, foram negligentes primeiro. A Prefeitura de Cuité de Mamanguape e todos os seus órgãos responsáveis pela proteção da família, pela proteção social e pela saúde. O poder público estadual e os seus diversos órgãos responsáveis pela proteção da família, pela proteção social, pela questão da saúde. Todos foram falhos. Todos. Inclusive, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, todas as instituições. A prisão dessa mulher, a prisão dessa mãe, que inclusive também tem problemas mentais, é, infelizmente, o que o Estado oferece, é o que o Estado dá para mães nessa situação. Que sozinhas, abandonadas pelo próprio poder público, não tendo outra alternativa, age dessa forma e quem chega em sua casa primeiro é a polícia. Quantos órgãos públicos não tem nesse Estado e não tem naquele município? Que poderiam ter chegado bem antes, uma cidade de pouco mais de 6 mil habitantes, todo mundo conhecia a situação dessa mulher e todo mundo foi negligente. Agora começam a dar aquelas desculpas que a gente já conhece, né, para justificar a omissão. Ah, porque ela não queria que ninguém a ajudasse. Que coisa absurda. A prisão dessa mulher, o encarceramento dessa mãe, é um atestado da falência e da desmoralização de todas as instituições desse Estado. A começar pelo Conselho Tutelar, que muitas vezes, quando deveria ajudar, criminaliza as mães pobres, Ministério Público, Poder Público Municipal e Estadual, e os seus diversos órgãos de assistência social, de saúde. Infelizmente, é o que a gente vive. Mas, como disse outrora, não é um caso isolado. Quantas mães, nesse momento, quantas mães, não estão com seus filhos presos em casa, temendo que eles saiam e sejam mortos? Mães de filhos dependentes químicos, que não encontram apoio para internar esses jovens. Mães de filhos com graves transtornos mentais, que se saírem de casa, não voltam. Inclusive, aqui próximo da gente, uma mãe, um filho dentro de casa, que há meses, há meses, busca uma consulta psiquiátrica e não encontra no CAPS. Então, é uma situação grave, triste, uma situação generalizada, diante do agravamento dos problemas mentais, diante do agravamento da dependência química, e que, simplesmente, o poder público não tem resposta e quer que a polícia resolva tudo. Situações como essa, em vez de resolver, tratando-se da questão policial, agrava. Inclusive, um outro filho dessa mãe, ao ver toda essa situação, inclusive a prisão materna, ele tentou suicídio. Então, é uma situação de barbárie, é um estado de barbárie em que a gente vive, onde as instituições, em vez de agirem, elas simplesmente encarceram como forma de resolver e, ao contrário, termina exatamente agravando mais ainda a situação. Agora, eu espero que o Tribunal de Justiça da Paraíba revogue a prisão dessa mulher. Não há absolutamente nenhum sentido manter essa mãe presa por um fato que foi motivado pela negligência do próprio poder público. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba não pode macular e manchar suas mãos diante desse caso. Inclusive, eu faço um apelo público para que o Tribunal garanta a liberdade dessa mãe, dessa mulher, e que o poder público haja como deveria agir, dar assistência a essa família, não negligenciar para depois querer exatamente trazer desculpas e fases farrapadas como um meio de justificar sua omissão.